E o Ministério da Saúde também informou que as pessoas que tiveram teste positivo para o novo coronavírus e ficaram 14 dias isoladas, podem sair do isolamento após esse período. Terminou o período de isolamento, pode sair do isolamento e voltar à sua vida normal, não tem que ficar em isolamento. Então é simplificar, não tem que fazer novo teste, não tem que ficar fazendo uma nova consulta para saber se já está bem ou não. A não ser que ela tenha alguma condição de saúde que necessite de uma consulta clínica. Mas aí é por outras causas, por outras condições. No caso do coronavírus, concluiu os 14 dias, vida que segue, vida normal, sai do isolamento. Lembrando que essa medida não se aplica aos idosos. O Ministério da Saúde alerta que os idosos devem continuar em casa e evitar lugares públicos ou aglomeração.